Sabe por que fico mandando mensagem querendo te ver Sabe por que você me faz ver, eu não consigo pensar em ninguém Apaixonadinha, você me deixou, apaixonadinha Você me deixou, apaixonadinha Você me deixou, fica perto da sua linha Apaixonadinha, você me deixou, apaixonadinho Você me deixou, apaixonadinho Você me deixou, fica perto da sua linha Só me lembrei, preciso do seu corpo, você me faz também Tá tudo certo, tá tudo junto, misturado, vem, vem, vem Apaixonadinha, você me deixou, apaixonadinha Você me deixou, apaixonadinha Você me deixou, fica perto da sua linha Você me deixou, apaixonadinha Você me deixou, apaixonadinha Você me deixou, apaixonadinha